Fala Pinguim, aqui é o Linux na área. Bom, primeiramente um Feliz Natal para você, tá? É Natal. Eu ia entregar um vídeo hoje sobre uma comparação entre Ubuntu e Fedora, mas ele não ficou pronto a tempo. E aí eu estou mostrando rapidamente aqui para você o meu setup, que eu já fiz algumas modificações aqui. Coloquei um monitor na vertical, porque para ler textos, roteiros, escrever, que eu lido muito com textos também por conta dos roteiros, é melhor. Mais para frente eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Sim, agora eu estou com dois monitores aqui. Para quem viu aí o meu vídeo do gabinete da Pichal, eu recebi esse gabinete. Então, fiz umas mudanças aqui no meu setup. Esse monitor aqui estava como TV e voltou para mim. Então, agora eu consigo editar vídeo melhor com dois monitores e por aí vai. Agora eu estou também com o Chromebook, fora o Windows Arm, que eu fiz alguns vídeos. Em breve vídeo aqui no canal sobre o Chrome OS. E vídeo do Chromebook, do notebook Samsung com o Windows Arm, vai ser lá no segundo canal, no Hikerinux Chips, tá? Que lá é sobre hardware e aqui no Hikerinux ficou mais a parte de software, de sistema. Ubuntu, Fedora, ZorinOS 17. Eu estou para liberar essa semana e já saiu a nova versão do sistema. A equipe do ZorinOS me mandou um e-mail, me mandou algumas informações, me mandou até uma ISO do ZorinOS Pro. E eu vou fazer uma review aqui também, um vídeo bem completo. E eu ainda estou devendo um vídeo dos sistemas para ficar de olho em 2024. Estou com esse vídeo aí para ser preparado. E eu vou liberar aqui no canal também muito em breve. Então, está aqui o meu setup temporariamente. Eu fiz um cabo management. Resolvi um pouco a bagunça que estava aqui. Está aqui, eu estou com o ventilador agora. Está desligado porque nesse momento ia ficar um barulho horrível, né? Mas está aqui o meu setup, depois eu mostro algumas coisas mais. E eu pensei em fazer um dual boot, um trail boot com Windows 11, Linux, com MacOS, quem sabe aí um Hackintosh aí para trazer mais vídeos. Vamos ver. Vamos ver qual a pedida de você aqui, que é meu inscrito aqui no canal. Você quer mais conteúdos aí de trail boot, dual boot, mais informações. Deixa aí nos comentários. Ah, meu curso de Linux está à venda. Em breve aí eu estou publicando mais aulas e tudo mais, né? Esse período de festa de ano, de final de ano. Então, não deixa de se inscrever lá, porque em breve eu vou fechar as vendas. Na verdade, eu tenho que ver se os links ainda estão ativos, porque tem uma época que eles inspiram. E aí eu vou fechar essa turma, vou dar toda a atenção, fazer as aulas. E mais para frente, sei lá, talvez abril, maio, abro nova turma. Então, fica aqui esse vídeo, rapidamente. Uma conversa aí, um Feliz Natal para você. Eu ia fazer uma live, mas acabou não dando. E vou voltar aqui para a edição do vídeo, que está vindo o vídeo bem completo aí de Ubuntu vs Fedora. Então, aguarde aí. Então, fica aí esse Feliz Natal para você, toda a sua família. E em breve mais vídeos aí. Amanhã eu devo estar liberando esse vídeo, tá? E não se esqueça de se inscrever no segundo canal, Raikin Linux Tips, também. Um abraço aí e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí